Abre o solinho E enche o copo e deixa a bebida bater pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer É o S, R, C, pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Se tem xandô, pode descer, se tem tequila, pode descer, se tem xandô, pode descer Se tem tequila, vai no vira, virando, vira, vira, virando, vai no vira, virando Pra ela descer, pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer É o S, R, Z, pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer Bem blogueirinha, solteira e danadinha Novinha, você é uma flor, filho cabrão que se não for O amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa Cinderela Vai colar com nós lá na favela, mato e morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, filho do cabrão que se não for Amarelo lembra ouro, ouro lembra ladrão Ladrão lembra você que roubou meu coração Você é especial, tanto para mim Tanto que eu te quero, tanto que eu te amo Ficar com você até o fim Você é minha donzela, minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela, mato e morro por ela Você é minha donzela, minha princesa cinderela Vai colar com nós lá na favela, mato e morro por ela Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor, uma flor, uma flor Novinha, você é uma flor Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não faço com você Mas ela veio me xingando, enchendo o saco Perguntando quem é essa piru aí Mas peraí, mas peraí Você não paga as minhas contas, já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer O Rafa é o rei do Tinder Mas ele faz umas paradas E eu não faço com você O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas E eu não faço com você Jenny, Jenny, sem resenha Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela Do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês Estou com medo Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar Depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz Por que que o céu é azul Me explica a grande folha do mundo São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende Seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser Quando você crescer O que você vai ser Quando você crescer Eu queria muito ela Ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter a relação Hoje nós nem conversa Tô decidido Não é à toa Que eu me joguei no Mandela Porque eu me joguei no Mandela Eu parado no bailão No bailão E ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão E o popozão no chão Eu parado no bailão No bailão E ela com o popozão E o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu queria muito ela, ela não me dava atenção Fiz de tudo por ela pra manter a relação Hoje nós tem conversa, tô decidido Não é à toa que eu me joguei numa tela Ou que eu me joguei numa tela Eu parado no bailão E ela com o popozão e o popozão no chão O popozão no chão, o popozão no chão Eu parado no bailão E ela com o popozão e o popozão no chão E o popozão no chão, e o popozão no chão Não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, contar-te já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração espera Não tô me reconhecendo, eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentir minha falta e já ligou preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormir de conchinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Postar fotos juntos, contar-te já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier o coração espera Que tal abrir a porta do dia? Entra sem pedir licença Sem parar pra pensar Pensar em nada Legal Ficar sorrindo à toa Sorrir pra qualquer pessoa Andar sem rumo na rua E vem, vem, vem Pra viver e pra ver não é preciso muito, não A tensão, a lição está em cada gesto Tá no mar, tá no ar, no brilho dos teus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Na, 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 na Na, 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 na Hoje eu só quero que o dia termine bem Eu só quero que o dia termine bem Eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Na, 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 na Na, 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 na Caça, briga, atoa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até em assunto nada a ver Cê quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu sou de refugiar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancadeia Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Até em assunto nada a ver Cê quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje Cê vai sentir na pele o que é que passa a raiva Vou dar o meu melhor na cama de piaça Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje Não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancadeia Quando cê for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Rodo becos e vielas Mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do moço ou favela Mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona sul Dorinha, doura, azul Mas o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Fogo no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu só tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu só tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Ela é da zona sul Dorinha, doura, azul Mas o impasse é o pai dela Só porque eu sou neguinho Só porque eu sou neguinho Moro no barraquinho Mas dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu só tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu só tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Se um dia alguém mandou ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Fazer aquilo que eu sempre quis Se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala sério Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Contra a tempestade e copo d'água Tance o chote da alegria Pra que chorar sua mágoa Pra que chorar sua mágoa Pra que chorar sua mágoa Se afogando em agonia Se afogando em agonia Contra a tempestade e copo d'água Tance o chote da alegria Sem resenha, acude Simbora 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 Simbora